0 a 0, Corinthians e São Paulo, torcida brasileira. Festa Paulista decidindo o brasileiro, o 90. Balão subindo, descendo, caindo na intermediária, a São Paulina. Corre então, Fabinho, quem corta, Ivan, suspendeu por meio do gramado, balão subiu, caindo, ficou para o Neto. Neto domina, minha bola soltando, bola, bola ficou na ponta, na ponta para Fabinho. Fabinho joga em profundidade, corre então, vai para aquele setor, agora Tupazinho, deixou para Fabinho. Fabinho tocou para Tupazinho, correu, arrumou, virou, procura ali de fundo, escapou de Ivan, dá na boca do gol para Fabinho, tentou, chutou, vale para o Lecon, entrou Tupazinho, entrou, pegou! Foi, 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 foi!